Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Quando te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você, tudo em você é lindo queima de desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Bobio dançou Você vacilou Eu tô falando grego ou não tô Acabou, acabou Bobio dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo Errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Pra nossa felicidade Nos amamos Você sabe São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amargam Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que tava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ai como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tenho amiga aqui todo o seu lado Não chore mais amiga, tu é linda Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu não tá louca, louca, louca Chega de chorar Pega essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que tava louca, louca, louca São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amargam Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de amar você Você é puro como um ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de dormir nos braços teus Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de fechar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Mente tão bem Mente tão bem E parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era torre de papel Mente tão bem Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonado Eu tava tão apaixonado que não me enxergava Que tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Tô medo de amar Te dar meu paraíso Te pedi que me levasse a sério Construir palácios e castelos E esperei por muito tempo antes de te ter Li, reli, seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá rodói eu sou doutor Tá com frio eu sou calor Mando flores, dou beijinho em tua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho Eu em você é só pedir com o coração Se tá rodói eu sou doutor Tá com frio eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho Eu em você é só pedir com o coração Se quer brincar de se esconder no escurinho Se quer brincar de se esconder no escurinho Nem só Me a feia com o coração Quando tumbou nós